Os bandidos furtaram mais uma residência e dessa vez levaram a fiação à caixa de energia. A paz do céu, que coisa, hein? Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Fazia tempo que a gente não falava sobre esse tipo de furto, né? Que voltou a acontecer aqui na cidade de Três Lagoas, o furto de fiação. Ontem, a polícia militar foi acionada até um bairro aqui da cidade de Três Lagoas pra atender a ocorrência de furto. De acordo com a vítima, um homem de 35 anos, ele disse aos policiais que ele acordou, ele saiu da sua residência, né? E quando ele foi ligar a luz, não tinha luz. Por quê? Porque os bandidos furtaram toda a fiação elétrica da residência e o relógio de energia, né? Ele imediatamente ligou pra polícia, a polícia foi até o local e ele veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas e registrou aí um boletim de ocorrência. Fato é que a polícia está investigando pra tentar encontrar quem possa ser o autor ou os autores destes furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas de fiação elétrica. A gente fala sempre aqui, né, Israel, que sempre tem gente que rouba, tem aquela pessoa que compra também, né? E lembrando que receptação é crime. Então você que tem o seu empreendimento aqui na cidade de Três Lagoas, que mexe com essa comercialização de fios, né? Toma muito cuidado. Tem que saber da procedência, porque senão o problema pode ser pra você. Por isso que a polícia está realizando várias diligências aqui na cidade, juntamente com a prefeitura, fiscalizando esses empreendimentos pra tentar coibir a ação dessas comercializações de fios de maneira incorreta que está acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia este ano realizou algumas diligências juntamente com a prefeitura, vai voltar a acontecer essas diligências novamente, né, até pra coibir essas ações que estão acontecendo aqui no nosso município. Fato é que o morador ficou no prejuízo e agora a polícia vai tentar investigar pra tentar achar o autor ou os autores deste furto. Israel, volto com você ao estúdio.